Parece que você nunca vai mudar Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater, vai doer, quando me vem beijando outra boca Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater, vai doer, quando me vem beijando outra boca Vai querer voltar Mas só se for pra ser a outra Parece que você nunca vai mudar Essa maniazinha de pisar no amor Deve ser porque você não tem coração Ou porque ainda não se apaixonou Mas eu vou te dar um recadinho Que você vai levar pro resto da sua vida É que meu amor complica Aonde ele bate e fica Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Eu não me vejo a outra boca Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Quando eu me vejo a outra boca Vai querer voltar Mas só se for Só se for pra ser a outra E separando a pisar minha filha Da roça Pra cidade Pra tocar o seu coração Eu não me vejo a outra boca Eu não me vejo a outra boca E eu não me vejo a outra boca